A Wagen Kombi 1961 Dos primeiros modelos fabricados no Brasil Ainda com os detalhes Que se assemelham às Kombis alemãs Carro para restauração total Porém em pleno funcionamento E com documentação em dia Reparem que Ela não possui os vidros traseiros Que é específico das Kombis mais antigas As lanterninhas traseiras Pequenininhas e originais E se encontra com a mecânica 1500 Totalmente operacional Volto a dizer, carro para restaurar Porém não é toda hora que a gente encontra uma Meia ou uma assim Disponível Com documentação em dia E com a riqueza de detalhes Do ano do carro Como as rodas Aro 15 Ventiladas Conhecidas como boca de formola A gente percebe que era um carro Que venha sendo usado no trabalho O assoalho não tem furos Porém já com as marcas do tempo Interessados é só chamar Estado Brasil Telefone 319-8836-9733 Carro em Belo Horizonte Eu despacho para qualquer lugar do Brasil Bateria de fotos completa no site